bora lá meus amores darem o início ao nosso pão de abacate aqui eu tenho meio abacate pequeno agora nós vamos pegar a polpa do abacate e vamos colocar aqui no copo do liquidificador colocamos a polpa do abacate vamos colocar 50 ml de óleo um ovo e vamos colocar o fermento eu vou usar o fresco 60 gramas só abrir aqui o pacotinho esse pacotinho ao todo tem 60 gramas eu gosto de fazer com o fresco então cada tabletinho desse tem 15 gramas como o abacate ele é um pouco pesado nós vamos colocar 60 gramas Mara e se eu for usar o seco aí você usa dois sachês tá vamos colocar aqui açúcar 1, 2, 3, 4 colheres de sopa de açúcar o sal eu não vou colocar agora tá porque vai um pouco de sal eu vou colocar daqui a pouquinho 200 ml de leite morno vou levar tudo isso daqui para bater tá bom coloquei tudo que eu bati no liquidificador aqui nessa bacia agora nós vamos acrescentando farinha aos poucos até dar o ponto de amassar nesse ponto aqui eu vou colocar o sal deixa eu pegar aqui ó ó meia colher de sopa rasa de sal agora nós vamos misturar e dar o ponto é jogando farinha agora tá chegou a hora de colocar a mão na massa né então bora lá eu vou jogar a massa na pedra porque eu gosto de dar o ponto aqui na pedra tá bom gente foi um quilo de farinha tá bom agora é só dar o ponto assim para ela ficar uma massa belezinha eu gosto de sovar bastante viu gente porque quanto mais você sova esse pão mais fofinho ele vai ficar sovar porque ele vai desenvolver o glúten né tudo mais então gente agora é só sovar Mara quantos minutos você sova esse pão 5 minutos eu fico brincando com ele fico mexendo nele sovando até ficar uma massa bem bonita então daqui a pouquinho eu volto gente aqui eu tenho uma vasilha onde eu já coloquei um pouco de farinha olha essa massa que coisa mais linda ela tem uma cor muito bonita né vamos colocar aqui vamos deixar descansar essa massa Mara quantos minutos uns 40 minutos 30 minutos se tiver muito calor 30 minutos tá bom daqui a pouquinho eu volto meus amores olha essa massa como que ficou ó vou colocar um pouquinho de farinha aqui olha que massa maravilhosa e agora nós vamos modelar os pães tá eu vou eu vou fazer três pães aí eu vou dividir aqui a gente agora nós vamos abrir com o bolo para ficar mais bonitinho o pão né gente ó ó ó você abre a massa assim ó depois você só enrolar tá e vai deixar o seu pão mais modeladinho mais bonito aí você faz assim para ajeitar e coloca aqui na assadeira ó você coloca assim tá vendo agora eu vou fazer os dois daqui a pouquinho eu volto meus amores eu modelei os pães agora eu vou deixar eles dá mais uma crescida vou colocar um pano de cozinha aqui aqui por cima e vou deixar ele descansar mais um pouco até ele dobrar de tamanho daqui a pouco eu volto para eu vou colocar eles para assar meus amores olha como esse pão cresceu olha só agora eu vou levar em forno pré-aquecido em 200 graus até que ele fique bem douradinho daqui a pouquinho eu volto meus amores olha esse pão de abacate que coisa mais linda compartilha essa receita gente mas ficou super fofinho esse pão depois que eu tirei do forno eu pincelei com margarina por cima porque a casquinha a gente fica mais macio olha a fofura desse pão muito fofinho né agora nós vamos cortar essa maravilha e meus amores agora eu vou cortar é um pedaço desse pão para vocês verem eu gosto dessa ponta aqui onde tem eu vou fazer casquinha quem gosta fala aí debaixo do vídeo eu quero ver comentários de vocês aí então vamos cortar aqui essa delícia de pão de abacate gente olha esse pão dá uma olhada aqui como ficou vocês querem ver a fofura né olha só a massa desse pão olha ela não fica pesada ela fica fofinha dá uma olhada olha a fofura tá dando para vocês verem a fofura desse pão como fica fofinho olha só a gente agora vou provar aqui vamos ver hummm meu deus hummm gente do céu por que que eu não fiz isso antes por que porque é muito bom muito bom meus amores olha façam aí esse pão de abacate eu senti que o abacate deixa o pão mais macio maravilhoso ó eu gosto dessa casquinha aqui ó quem gosta maravilhoso gente eu tô muito feliz com esse pão ter é falar daqui para vocês olha só a cor dele que bonita fica uma cor bonita né maravilhoso espero que vocês tenham gostado dessa receita ó você que não é inscrito deixa sua inscrição que aqui vem bolo de abacate maravilhoso espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser ele quer beijos da maria sou muito feliz e aí e aí e aí